Paz, eu quero paz Já me cansei de ser a última a saber de ti Se todo mundo sabe quem te faz Chegar mais tarde eu já cansei de imaginar Você com ela diz pra mim Se vale a pena amor A gente ia tanto desses nossos desencontros Mas você passou do ponto e agora eu já não sei mais Eu quero paz Quero dançar com outro pai Pra variar amor Não dá mais pra fingir Que ainda não vi As cicatrizes que ela fez Se dessa vez É dessa hora Desse amor Pois vai embora Por favor Que não demora A pressa do Demora A pressa do Sangra A pressa do